Aula de Matemática Aula de Matemática Aula de Matemática Lembrando que eu não sou qualquer Jefferson, eu sou o Jefferson A aula de hoje é sobre equações de segundo grau Isso mesmo, vamos revisar isso, um conteúdo que você viu no nono ano Vamos lá, volta aqui para mim O que você tem que aprender ao final dessa aula? O que eu quero que vocês consigam ao final dessa aula? Vamos lá Quero que vocês compreendam a noção de equações de segundo grau O que é delta e suas variações? Então vamos voltar aqui para a tela Uma equação de segundo grau é dita AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero Toda equação de segundo grau tem esse formato Tem esse formato Aqui eu estou usando a incógnita X E o meu A, meu B e meu C são chamados de coeficientes Onde meu A não pode ser zero Então vamos ver aqui X é incógnita A, B e C são chamados coeficientes Eles são sempre, serão números reais E meu A não pode ser zero Lembra da aula de equação primeiro grau? Se eu colocar aqui igual a zero Ele vai virar uma equação de primeiro grau Vai deixar de ser uma equação de segundo grau Se meu A for zero Tudo bem? O meu A é o coeficiente do X ao quadrado Deixa eu apagar o cara ali O meu A é o coeficiente do X ao quadrado O meu B é o coeficiente do X E meu C anda sozinho Então o A é o coeficiente do X ao quadrado B é o coeficiente do termo X E o C anda sozinho Volta aqui para mim De novo, equação de segundo grau Eu tenho AX ao quadrado mais BX mais C Então o A, o coeficiente A Acompanha o X ao quadrado O coeficiente B acompanha o X E o C anda sozinho Não, não é você aí, não É o coeficiente C Tá bom? Volta aqui para a tela Seguindo nossa aula Vamos pegar aqui alguns exemplos Eu tenho uma equação de segundo grau E minha equação aqui é o X Quem é o A, B e o C dessa equação? Fala aí para mim, gente Quem é o A, B e o C dessa equação? E isso O A vale 3 O B vale 4 E o C vale 1 Nesse caso a gente tem a chamada Equação completa Porque eu tenho todos os coeficientes Eles são diferentes de zero Lembrando sempre O meu A não pode ser zero Porque deixa de ser uma equação de segundo grau Tudo bem? Próxima Quem é o A, B e o C dessa equação? Nesse caso o incógnito é o P Isso O A vale 1 O B vale menos 5 E o C vale 6 Quando não aparece um número aqui do lado O quadrado Isso quer dizer que é o 1 Fantasminha Ele aparece quando eu passo O meu canetão mágico Boa! Também essa equação é dita equação completa Porque eu tenho todos os coeficientes diferentes de zero Esse daqui agora A minha incógnita é o T Quem são os coeficientes? Quem é o A, B e o C? Isso O A vale menos 5 O B vale 7 E o C vale menos 2 Nunca esqueça de colocar o sinal Se for o de menos Principalmente Tá, gente? Novamente Essa é a equação completa Nesse caso agora Qual o valor de A, B e C Nessa equação de segundo grau Com incógnita Y? Isso mesmo O A vale 2 O B vale menos 10 E o C O coeficiente C é 0 Ele não tem Esse C, gente Vale 0 Mas nem esse 0 aqui não, tá? Não é esse Viu? Então C vale 0 Letra E Uma equação de segundo grau novamente Com incógnita agora Incógnita é o Z Qual o valor de A, B e C? Isso O A vale 4 O B vale 0 E o C vale menos 100 Lembre-se sempre O C é o coeficiente que não tem a letrinha No pé de incógnita, tá? Ele anda sozinho Então o A vale 4 Que está perto do Z ao quadrado A incógnita é o Z E o B é 0 Porque não tem a incógnita Z Seria assim, ó Se eu fosse escrever Ficaria uma coisa assim, ó Z ao quadrado Mais 0Z Menos 100 Tá? Menos 100 Que é igual a 0 Tudo bem? Seria uma coisa assim Nesse exemplo agora Qual o valor de A, B e C? A minha incógnita agora é o M Isso aí O A vale 7 O B vale 0 E o C também vale 0 Essa equação é dita incompleta Porque eu não tenho O coeficiente B Ou o coeficiente C No caso aqui eu não tenho os dois Se eu não tenho um deles É chamada de incompleta Tudo bem? Vamos lá Nós temos a chamada Forma normal Ou reduzida De uma equação de segundo grau A forma normal Ou reduzida É esse formato aqui, ó Com as três Os três coeficientes ou não Mais tem que ser igual a 0 Tá? Essa é a forma normal Lembrando-se sempre Que o meu A não pode ser 0 Para que continue sendo Uma equação de segundo grau Exemplos então Aqui eu tenho um exemplo De equação normal Essa outra Aqui é uma equação incompleta Mas continua sendo Uma equação normal Tá igual a 0 E assim vai Tudo bem? Outra equação normal Agora vamos ver Alguns exemplos Como a incógnita Que serão representadas Na forma reduzida Aplicando os princípios Aditivos de multiplicação Multiplicativos das equações Vamos lá Se eu tenho Por exemplo Esse aqui Esse aqui não tá na forma normal Não está igual a 0 O que eu tenho que fazer? Passar o 48 Para o outro lado Então o 48 Tá subtraindo Ou tá somando Tá positivo Passa Subtraindo Então vai ficar X ao quadrado Menos 16 Menos 48 Menos 16 Menos 48 Dá quanto? Isso 64 Então x ao quadrado Menos 64 Igual a 0 Então aqui eu tenho Uma equação de segundo grau Na sua forma reduzida Ou normal Só pra gente Recapitular O A aqui vale quanto? 1 O B Não tem É 0 E o C E o C vale Menos 64 Tudo bem? Letra B aqui O que eu tenho que fazer? Vou passar o 3Y E o mais 1 Para o outro lado da igualdade Para o lado esquerdo Então fica Menos 3Y Menos 1 Somando os termos semelhantes 2Y Menos 3Y É o mesmo que Menos 1Y Menos 1 2 menos 3 Dá menos 1 Menos 1Y E aqui Qual que é o valor de A De B E de C? Isso O A vale 1 O B Menos 1 E o C Menos 1 Tudo bem? Vamos ver outro exemplo? Agora gente Vamos ver os casos De equações de segundo grau O primeiro caso aqui É do tipo AX ao quadrado Mais BX Ou seja O C vale 0 Essa chamada de equação De segundo grau Incompleta Como encontrar O valor Dessa equação Sem usar A fórmula resolutiva Então vamos ver aqui Na letra A Eu tenho assim O quadrado De um número Real positivo É igual Ao seu quíntuplo Determine esse número Volta aqui para mim Na aula passada Eu mostrei para vocês Como colocar A parte literal A escrita Transformar Em matemática Em simbologia matemática Tá? Então lembra lá O quíntuplo O que é quíntuplo? Isso Cinco vezes O que é quádruplo? Quatro vezes O que é metade? Dividir por dois Isso mesmo Vamos usar aqui Tá? Então vamos lá Voltando aqui para a tela Ele fala O quadrado De um número Eu sei Que número é esse? Não sei Que número é esse Vamos usar então Uma letra aqui Qualquer Vou chamar de x Esse x É pouco usado Né? Então o quadrado De um número Então vai ficar assim Quadrado de um número É igual É igual Né? Olha o verbo ser aqui Eu tenho a palavra igual também Tá? Ao seu quíntuplo O quíntuplo de quem? O seu Então vai ficar 5x É igual Ao seu quíntuplo 5x Então Isso aqui é o mesmo Que se escrever x ao quadrado Menos 5x Igual a zero Tudo bem? Qual é esse número? Vamos ver aqui Eu vou isolar o x Colocar em evidência Quando eu estou usando Uma equação de segundo grau incompleta A gente pode resolver Sem usar a fórmula resolutiva Tá todo mundo querendo usar o Bhaskara aí Por enquanto não Tá gente? Então vai ficar x em evidência Porque eu tenho x aqui E x aqui X ao quadrado Dividido por x Ó X ao quadrado Dividido por x Esse x ao quadrado É o mesmo que x Vezes x Não é isso? Dividido por x X Dividido por x Dá um Sobra só o x Ó Então eu peguei x ao quadrado E dividi por x Vai sobrar x lá dentro Menos Menos 5x Dividido por x x X dividido por x Dá um Sobra só o 5 Então vai ficar o 5 aqui dentro Coloquei em evidência Tá? Agora eu tenho o produto de dois números Eu tenho um número x E o número x menos 5 E esse resultado Tá dando 0 Isso quer dizer que Ou o x Esse aqui É 0 Porque 0 vezes qualquer coisa é 0 Ou O outro número X menos 5 Também pode ser 0 Porque 0 vezes qualquer coisa Dá 0 E aqui Eu vou passar o 5 pro outro lado O meu x vai valer 5 Então Eu tenho O x pode ser 0 Ou 5 Esse é o meu número O quadrado de um número positivo É igual ao seu quíntuplo Então pode ser tanto 0 Quanto 5 Tudo bem? Vamos lá pra próxima Determine os números reais Que satisfazem a equação Vamos lá Qual é o número real Que satisfaz isso? Utilizando o nosso O que a gente acabou de ver Aqui ó O coeficiente Eu tenho 3 e o 21 Ambos podem ser divididos por quanto? Isso Ambos podem ser divididos por 3 Tá? Lembrando Volta aqui pra mim Ó Quando eu tenho coeficientes Que são É comum A divisão Tem um divisor comum A gente usa ele Tá? E é sempre o seguinte É tudo ou nada Se todos dividir Beleza Se um não dividir Acabou Tá? Vamos voltar pra tela? Então eu tenho 3m ao quadrado E o 21 Tanto o 3 Quanto o 21 Dividem por 3 Eu vou colocar ele em evidência Aqui ó Tá? E agora Na letra Eu tenho m ao quadrado E tenho m Lembrando-se sempre Que m ao quadrado É o mesmo que m M vezes m Então quer dizer que eu tenho m Então eu vou colocar o m em evidência Quando eu divido 3m ao quadrado Por 3m O que que sobra? 3m ao quadrado Dividido por 3m M com m dá 1 3 com 3 dá 1 Sobra 1m Então põe 1m lá dentro Mesma coisa com 21m 21m dividido por 3m É esse 3m Lembrando que eu coloquei em evidência M dividido por m dá 1 21 dividido por 3 7 Fica assim ó 7 Que é igual a 0 Tá? Agora de novo ó Eu tenho um produto entre dois números Tanto o 3m E o m menos 7 Que é o outro número Então Eu tô multiplicando dois números 3m E m menos 7 Tá dando 0 Isso quer dizer que 3m pode ser 0 Porque se ele for 0 Vai ficar 0 Vezes qualquer coisa Dá 0 Né? Então meu m pode ser 0 dividido por 3 0 dividido por 3 Dá 0 Ou M menos 7 Ih rapaz E7 diferente hein M menos 7 M menos 7 Tá dando 0 Passo 7 pro outro lado M é igual a 7 Então Pode ser 0 Ou 7 Tá? Esse é o meu resultado Vamos ver um outro exemplo Segundo o caso agora Agora não tem o coeficiente B aqui ó Eu não tenho BX Tá? Não tenho ele Então o formato é AX ao quadrado Mais C igual a 0 Como é que a gente resolve Dessa forma? Então Novamente Vamos lá Do quadrado de um número real Subtraí 2 E obtive 34 Qual é esse número? Então Quadrado De um número Eu não sei que número é esse Chamar de X O quadrado dele Eu vou Subtrair Subtrair 2 Vou subtrair 2 E Obtive Obtive 34 Que número é esse? Então vamos fazer o seguinte ó Vou passar o 2 pro outro lado Eu quero achar o valor de X Vou deixar o X sozinho 34 34 mais 2 34 mais 2 dá quanto? Isso 36 Agora aqui gente É o seguinte ó Como estamos trabalhando com números reais Tá? Estamos trabalhando com números reais Esse X ao quadrado Eu vou ter que saber Que número que elevado ao quadrado Dá 36 Então quando isso acontece Eu tenho potência Ele passa pro outro lado Em forma de radical Operação inversa Só que aqui eu vou colocar o mais ou menos Jazinho explica porque que é mais ou menos Tá? Porque que vai dar mais ou menos Então meu X vai ser igual a mais ou menos Raiz quadrada de 36 é 6 Vamos lá Por que que é mais ou menos? Porque é o seguinte ó Mais 6 ao quadrado Vai dar mais 36 Né? E quanto é que dá menos 6 ao quadrado? A gente viu na aula de potência É o mesmo que menos 6 Vezes menos 6 Que vai dar mais 36 Também que é o número que eu quero Então Sempre que eu estiver trabalhando com números reais Tá? Não estou fazendo medida nenhuma A gente coloca o mais ou menos Ao passar uma potência Principalmente for par, né? A potência de expoente par Fica mais ou menos E o radical de expoente par lá Boa! Vamos pro segundo Segundo exemplo aqui Quais os valores reais de X Que satisfaz a proporção abaixo? Essa daqui então Tem uma proporção E quais são os valores reais de X Que satisfaz isso? Como é que eu resolvo uma proporção? Olha aqui pra mim, gente Em uma proporção Basta que eu multiplique os extremos e os meios Lembra? Multiplicar em X Fazer igual a X-men, né? Multiplica igual a X-men, tá? Multiplica em X A gente resolve essa equação Vamos lá pra tela? Então, ó X vezes X X ao quadrado 15 vezes 3 45 Então, vou pegar o 2 Que tá em forma de potência Vai passar em forma de raiz Vai ficar mais ou menos Raiz quadrada de 45 O 45 não tem raiz quadrada exata A gente viu em aulas anteriores Como é que a gente tenta extrair, então Fatores lá de dentro Vamos tentar aqui, ó O 45, ele é divisível por 3 45 dividido por 3 dá 15, né? O 15 também é divisível por 3 Que dá 5 O 5 só divide por 5 Dá 1 Então, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado Vezes 5 Então, nossa aula que a gente viu lá, ó Isso aqui, então, é igual a mais ou menos 3 ao quadrado Vezes 5 Quem é que tem fator pra sair, né? Que é um expoente igual O 3 Então, eu posso fazer assim, ó Tchau, tchau Então, o 3 sai E o 5 fica lá dentro Então, isso aqui é o mesmo que Mais ou menos 3 raiz de 5 Se eu escrever melhorzinho Que é mais bonitinho 3 vezes raiz de 5 Então, o meu x pode ser Vamos chamar assim, ó X linha, né? 3 raiz de 5 Ou X duas linhas Ou X dois, né? Não importa como você aprendeu no nono ano Tá, gente? Se foi 1 ou linha Né? Ou duas linhas Ou o número 2 embaixo Não tem problema, tá? Então, aqui é a nossa solução Vamos pro próximo Agora O nosso caso Agora com Então, esse daqui M ao quadrado mais 9 Tem que dar 0 Passa o 9 pro outro lado M ao quadrado É igual a menos 9 O quadrado O 2 São em forma de potência Vai passar em forma de raiz Vai ficar mais ou menos Raiz quadrada de menos 9 Não existe Raiz e índice par Tá? Se o índice for par Esse cara aqui dentro Não pode ser negativo Viu? O meu número não pode ser menor que 0 Ou seja Isso aqui Não existe Ou melhor A gente pode escrever assim Solução Vazia Por que que não existe? A gente tá trabalhando Com o conjunto Dos números reais Tá? Por estar trabalhando Com o conjunto Dos números reais A solução é vazia Presta atenção aqui em mim Ó O nosso campo de estudo Ainda é o conjunto Dos números reais Então por isso Que não existe Raiz de índice par De número negativo Mas Todos vocês Vocês estarão Na terceira série Do ensino médio Lá por volta Do terceiro bimestre Vocês vão conhecer Um conjunto Chamado de conjunto Dos números complexos Aí lá Você vai entender Que isso aqui Tem solução sim Mas por enquanto É solução vazia Tudo bem? Vamos lá então Agora na forma Nessa forma normal Como é que a gente Determina as raízes Dessa equação Basta que a gente Use a chamada A famosa Fórmula resolutiva De Bhaskara Vocês lembram Da fórmula resolutiva De Bhaskara Aí na tela É menos b Mais ou menos Raiz quadrada De b ao quadrado Menos 4ac Dividido por 2a Esse aqui gente Ó É o delta Raiz quadrada De delta Lembrando que delta O meu discriminante B ao quadrado Menos 4 Vezes a Vezes c Tudo bem? É por isso que a gente No início da aula Lembrou como encontrar O a, b e c Vocês estão lembrados O nono ano Vai ter problema nenhum Resolver aqui agora Vamos lá Onde b ao quadrado Menos 4ac É o nosso discriminante E aí Esse delta Tem algumas peculiaridades Quais são elas? Se o delta For maior que zero Ou seja, delta positivo A equação Terá duas raiz reais E Diferentes Se o delta For nulo Ou seja, se o delta For igual a zero Eu tenho uma raiz real Ou duas raiz reais E iguais E se o delta For negativo Não há raiz real Tá? Volta aqui pra mim Anotem-se aí Bem no cantinho Do seu coraçãozinho Se o delta É positivo Duas raiz reais E diferentes Se o delta É zero Uma raiz real Ou duas iguais É o mesmo Que uma raiz real Tudo bem? E se o delta For negativo Não há raiz real Acabou a conta Não vai forçar O delta Dar negativo Pra acabar a conta Não, viu? Tem que ser negativo Mesmo Pra poder ter Solução vazia Tudo bem? Então vamos ver exemplos aqui Volta pra tela Vamos lá Quais são as raízes Dessa equação? X ao quadrado Menos 5X Mais 4 Antes de eu resolver Tente fazer sozinho Isso Espero que todos Tenham resolvido Vamos lá Como é que então Eu vou fazer? Quem é o A? O A vale 1 O B Menos 5 E o C Vale 4 Resolvendo O delta Vou fazer o delta Aqui pra eu saber Se tem ou não Raiz real Tá? O delta é B ao quadrado Menos 4 Vezes A Vezes C Delta é igual Quanto que vale o B? Menos 5 Menos 5 ao quadrado Menos 4 Vezes o A Que vale 1 Vezes o C Que vale 4 Então delta é igual Menos 5 ao quadrado Dá 25 Menos 4 Vezes 1 Vezes 4 16 25 menos 16 9 Então isso quer dizer Que eu vou ter Duas raízes A e Z Diferentes Fazendo nossa Fórmula resolutiva X é igual Menos B Mais ou menos Raiz de delta Dividido por 2 Vezes o A Vamos lá X é igual Menos Não engula Esse sinal Põe o sinal de menos Da fórmula O valor do B O B vale Menos 5 Tá vendo a importância De ter ele Mais ou menos A raiz quadrada Do delta Acabei de encontrar Vale 9 Dividido por 2 Vezes o A O A vale 1 Tá Vamos continuar então X é igual Menos E menos Dá mais Não é necessário colocar Mas vou colocar Tá Mais ou menos A raiz quadrada De 9 A raiz quadrada De 9 É 3 Dividido 2 vezes 1 Dá 2 Então aqui Eu vou ter duas soluções X linha Vou fazer o seguinte Gente O X linha Eu O Jefferson Gosto de fazer Com o maizinho Aqui Vou fazer a soma Primeiro Então vai ficar 5 mais 3 Se você já é acostumado Fazer com menos Primeiro Não tem problema Então 5 mais 3 Dá 8 Dividido por 2 4 E o X Duas linhas Vou fazer então Agora com menos Já fiz com mais Então 5 menos 3 Dividido por 2 5 menos 3 2 Dividido por 2 Isso 1 Então a nossa solução Ou conjunto solução É 1 E 4 Tá Tá aí Nossa solução 1 e 4 Boa Vamos para a próxima questão Letra B Determina as raízes da equação Então 3P ao quadrado Mais 6P Mais 3 Igual a 0 Olha aqui para mim gente Olha o seguinte Observem bem Os coeficientes Dessa equação Segundo grau Todos eles Podem ser divididos Por um número só Que número é esse? Lembrando-se sempre Se eu for dividir Eu tenho que dividir todo mundo É tudo ou nada Vamos lá para a tela? Vamos ver Todos os meus coeficientes Eu posso dividir ele Por 3 Tá? Eu posso dividir cada um deles aqui Por 3 Todos os coeficientes Inclusive Lodical Tá? Por que isso? Porque aí Vai ficar mais fácil resolver Vai ficar P ao quadrado Mais 2P Mais 1 Que é igual a 0 E aí a gente pode resolver Ah pessoal Mas eu não quero dividir não Vou usar o A igual a 3 O B igual a 6 Eu vou usar o A igual a 3 O B igual a 6 E o C igual a 3 Não tem problema nenhum Vai dar o mesmo resultado Só estou usando aqui Uma dica para vocês Então P ao quadrado Mais 2P Mais 1 Vamos fazer o delta Como é que é o delta? Delta é B ao quadrado Menos 4 Vezes A Vezes C Delta é igual Quem é o B aqui gente? Isso O B vale 2 2 ao quadrado Menos 4 O A vale quanto? 1 E o C vale 1 Então delta é igual 2 ao quadrado é 4 Menos 4 vezes 1 Vezes 1 4 Então meu delta vai dar 0 Se o delta é 0 O que que significa? Isso Vou ter duas raízes reais iguais Ou apenas uma raiz Tá? Então vamos lá Eu tenho que X é igual a Menos B Mais ou menos Raiz quadrada de delta Sobre duas vezes o A X é igual Menos Nunca deixo de escrever esse menos Não tem problema nenhum Mesmo que eu estou com fome Eu não vou engolir esse menos O B O B equivale 2 Vou deixar dentro de parênteses Só para a gente deixar indicado Que eu estou substituindo o B Mais ou menos a raiz de delta O delta vale 0 Sobre duas vezes o A O A vale 1 Então X é igual Menos 2 Menos 2 Mais ou menos Raiz quadrada de 0 É 0 Dividido por 2 vezes 1 Dá 2 Então gente Por que que eu tenho uma raiz real Ou duas iguais? Vou fazer aqui Mas não precisa fazer não Vamos fazer assim X linha Menos 2 Mais 0 Sobre 2 X duas linha Menos 2 Menos 0 Sobre 2 Somar Ou subtrair 0 Não dá nada Dá o mesmo número Então por isso que eu tenho só uma solução real Então vai ficar Menos 2 Dividido por 2 Menos 2 Dividido por 2 Dá menos 1 Tá? Então está aí A nossa solução Então a solução Eu não posso escrever assim Menos 1 Tá? Nosso conjunto solução Menos 1 Ótimo Próxima questão Tente fazer sozinho Tá gente? Tente fazer sozinho 4, 2, 1 Todos eles eu posso dividir por o mesmo número? Dá até vontade, né? Lembra? Se eu não posso dividir um deles Quando eu falo dividir Quer dizer que vai dar resultado exato, tá? Olha aqui pra mim Olha só Quando eu falo de divisão É de resultado exato Dá resto 0 Não vai dar vírgula Olha pra você ver Eu tenho 4y² Menos 2y Mais 1 Igual a 0 O 4y² Menos 2y Dividido por 2 Mas o 1 não divide Não vai dar resultado exato Tá? Então volta pra tela de novo Aqui, ó O 4 divide O 2 divide Mas o 1 não Lembra que eu falei? É tudo ou nada Então se o 1 não divide Então acabou Tá? Então vamos lá Vamos fazer então o delta Quem? Na outra equação não fiz, né? Não precisa mais, né gente? Fazer o que o A vale 4 O B vale menos 2 O B vale menos 2 E o C vale 1 Você já tem de cabeça aí, ó Então vai ficar B² menos 4 vezes A vezes C Delta é igual Quem é o B? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A vale 4 e o C vale 1 Então vai ficar delta igual Menos 2 ao quadrado, 4 Menos 4 vezes 4, 16 16 vezes 1, 16 4 menos 16 dá menos 12 Olha só que maravilha Deu negativo, né? Se o delta não é negativo, o que é a solução? A solução é o conjunto vazio, tá? Ou vou escrever o vazio com a bolinha cortada assim Ou eu vou escrever desse jeito, tá? Nunca um dentro do outro Ou é o vazio desse jeito Ou é o vazio desse jeito Tudo bem? Então agora é com você Mais um exemplo, né? O nosso último exemplo aí antes do exercício Vocês estão ávidos para fazer, né? Então vamos ver aqui, ó Meu vizinho, com 20 metros de cerca Construiu um cercado retangular De 32 metros quadrados de área Utilizando o seu muro como um dos lados Quantos medem os lados desse retângulo? Então vamos lá Ele falou que tem um muro Vou tentar fazer aqui o nosso muro Tem um muro aqui Esse aqui é o muro do vizinho Ele vai fazer Ele vai cercar, né? Fazer um cercadinho Sei lá Para o criador de galinha dele lá Ele vai fazer um cercadinho Vai fazer uma coisa parecida com isso assim, ó Tá? Ele falou que a cerca tem 20 metros Todinha ela, né? Cercado Ele falou que a cerca tem 20 metros E isso, a área é de 32 metros quadrados Utilizando o muro como um dos lados Quanto mede em cada um dos lados? Então é o seguinte, ó Eu não sei qual que é o valor do comprimento E não sei qual que é o valor da largura Tá? Ok O que mais que ele me deu? Ele falou que Aliás, aqui também vale y, né? Aqui também vale y Ele falou que Se eu somar y com x com y Dá o total da cerca, né? Que eu vou cercar aqui, ó Esse aqui é todo a cerquinha dele Tá? Esse aqui é o total de cerca Ou seja, vale 20 Então aqui é o mesmo que 2y mais x igual a 20 Tudo bem? Boa! O que ele falou mais? Que a área dessa cerca É de 32 metros quadrados Que figura que é essa? Retângulo Como é que se calcula a área de retângulo? Base vezes altura Tá? A área de retângulo É base vezes altura Anota aí no cantinho No coraçãozinho de vocês, tá? Põe no coraçãozinho de vocês A área do retângulo A área do retângulo É base vezes altura Então se eu multiplicar aqui, ó A base x Pela altura y Tem que dar a área dele 32 metros quadrados Vou fazer uma coisa assim, ó E agora Eu vou usar aqui, gente Esse aqui é um sistema de equação Eu vou usar Ao método da substituição Como é que é isso? Vou isolar uma letra Isolar a letra Deixar sozinha Quem já tá sozinho aqui, ó O x Então eu vou passar o 2y pro outro lado Vai ficar assim, ó x é igual A 20 menos 2y Tudo bem? Esse é o valor de x Isolando ele O que eu tenho que fazer agora? Esse valor Eu vou colocar no lugar do x Na equação de baixo Então em vez de escrever x Eu vou escrever 20 menos 2y Esse é o x Vezes Então vai ficar Vezes y Aqui então 2y vezes y Igual a 32 Boa Vamos ter que fazer Então aqui agora Distributivo, ó Vai ficar y vezes 20 Então vai ficar 20y Y vezes 2y Então menos 2y, né? Y vezes menos 2y Menos 2y ao quadrado Que é igual a 32 Essa equação aqui É uma equação de segundo grau Mas não está completa O que eu tenho que fazer agora? Vou deixar todo mundo bonitinho Fica 2y ao quadrado Mais 20y E vou passar o 32 pra dentro aqui da brincadeira Tá? Do lado esquerdo é igualdade Ficou desse jeito Ah, professor Olha, os coeficientes podem ser divididos todos por 2 Posso Vou dividir todo mundo por 2 aqui, ó Todos os coeficientes por 2 Então menos 2 dividido por 2 dá 1 Então fica menos 1y ao quadrado Mais 20 dividido por 2 dá 10 10y Menos 32 dividido por 2 dá 16 Que é igual a 0 Tudo bem? Agora é o seguinte Deixa eu abrir um rascunho aqui Pra poder resolver a nossa equação de segundo grau Tá? Então eu tenho lá Menos y ao quadrado Mais 10y Menos 16 igual a 0 Vamos ver aqui Como é que resolve ele? Tá, ó Quanto que vale o meu a? Menos 1 Quanto que vale o b? 10 E quanto que vale o c? Menos 16 Tudo bem? Então vamos lá Delta é igual B ao quadrado Vou escrever b ao quadrado Menos 4 vezes a vezes c Delta é igual B ao quadrado Meu b vale 10 Então fica 10 ao quadrado Menos 4 vezes O a vale menos 1 Então vou colocar aqui Não posso engolir sinal Estou com fome Mas não vou fazer isso Vezes o c Que é menos 16 Também não vou engolir Resolve então Primeiro então 10 ao quadrado Dá 100 Agora resolve o resto Menos vezes menos Vezes menos Dá menos Menos vezes menos Mais Vezes menos Menos 4 vezes 1 4 4 vezes 16 De cabeça aí Isso 64 100 Menos 64 36 Isso quer dizer que Eu vou ter duas raízes reais E diferentes Então vai ficar assim Y é igual A menos B Mais ou menos Raiz quadrada de Delta Sobre 2 vezes o a Y é igual O B vai ficar menos O B que é 10 Vou deixar o parênteses Para a gente saber Que a gente está dividindo Está usando o B né Está substituindo o B Mais ou menos A raiz quadrada de 36 Quem quiser já colocar direto O 6 Não tem problema Tá gente Dividido por 2 vezes o a Que é menos 1 Lembrando-se sempre Não engolir sinal Então vai ficar Menos O 10 Mais ou menos A raiz quadrada de 36 É 6 Dividido 2 vezes menos 1 Menos 2 Então aqui eu vou ter Duas soluções Y linha Vai ficar Menos 10 Mais 6 Sobre menos 2 Menos 10 Mais 6 Isso Menos 4 Dividido por menos 2 Dá 2 positivo Menos e menos E o Y Duas linhas Vai ficar Menos 10 Menos o 6 Dividido por menos 2 Menos 10 Menos 6 Dá menos 16 Dividido por menos 2 Menos e menos Dá mais 6 dividido por 2 Dá 8 Boa Então eu tenho que Y vale 2 Ou vale 8 O que eu tenho Da equação anterior Eu tenho que o meu X vale 20 menos 2Y Por que eu quero isso? Ele quer saber Quanto que mede cada lado Eu vou fazer o desenho Aqui Ele quer saber Quanto que mede cada lado Então como é que pode ser Feito o desenho Eu chamei o comprimento De X E a largura De Y Então se aqui vale Y Aqui também vale Y Tá? E como é que está lá? X é igual É X é igual a 20 menos 2Y X é igual a 20 menos 2Y 20 menos 2Y Por que isso? Porque eu tenho que achar o valor de X Então eu vou ter aqui X linha O que é o X linha? Eu vou usar o Y linha Tá? Então vai ficar 2 vezes 2 No lugar do Y Tá aqui o primeiro Y Então vai ficar X linha é igual a 20 menos 4 Que é 16 Agora eu vou achar o X duas linhas Que é a segunda resposta nossa lá 20 menos 4 vezes o Y duas linhas Que é 8 Tá aqui ó O 8 aqui ó Y duas linhas Tá? 20 Então X duas linhas 20 menos 4 vezes 8 32 Então meu X duas linhas Vai ser igual a menos 12 Então o que que eu tenho? Y igual a 2 ou 8 E X igual a 16 ou menos 12 Só que esse menos 12 não vale Porque eu tô usando medida E não existe medida negativa Nem buraco a medida negativa Tá gente? Então isso aqui não vale Tá? Não vale Então meu X Meu Y Ele pode ser 2 ou 8 Então minha largura Vou fazer um desenho aqui de novo Então para Y igual a 8 O meu X deu menos 12 Então esse aqui não pode ser o valor de X e de Y Tá? Então o comprimento vai ser 2 e 16 Então aqui ó Eu vou escrever assim Aqui vai valer 2 E aqui 16 Pra responder o exercício Tudo bem? Então essas são as nossas medidas 2 e 16 Boa! Agora deixo com vocês Hora das atividades Volta aqui pra mim Gente Foi lindo E até a próxima aula Olá gente Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática E essa aula Lembrando-se sempre É de resolução dos exercícios Mas antes dos exercícios O que é que acontece? Uma pequena revisão Da nossa aula anterior Vamos lá então Olhe na tela Chama-se de equação de segundo grau Como a incógnita Toda equação que assume a forma AX ao quadrado Mais BX Mais C igual a zero Não é isso? Só que o meu A não pode ser zero Tá? Então o meu A O meu X é incógnita O meu A É quem acompanha o X ao quadrado O meu B É quem acompanha o X E o C É o coeficiente do termo independente Ou seja Sozinho É o que anda sozinho E sempre Lembrando-se sempre O meu A, B e C Sempre serão numerosos Eu não vou substituir lá na equação de Bhaskara O A, B e C por letra Tá? A não ser que tenha um exercício para isso Então Novamente O A, B e C São sempre números reais Boa! Vamos lá Fórmula resolutiva da equação de segundo grau Qual que é a fórmula resolutiva? Resolutiva É a nossa chamada fórmula de Bhaskara Ou a gente calcula A gente usa esse formato Ou a gente usa esse formato Já direto Tá? A gente calcula o delta primeiro Depois substitui Ou faz tudo junto Tá? Mas o interessante, gente Fazer o delta primeiro Para a gente saber se a equação tem ou não solução real Tudo bem? E esse B ao quadrado aí novamente, né? O delta Se ele for positivo Se ele for positivo Eu tenho duas raízes reais e diferentes Se ele for zero Eu tenho apenas uma raiz real Ou duas iguais E se ele for negativo Ou seja, menor que zero Não há raiz real Beleza? Então vamos lá Hora dos exercícios Tão, 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 tão Questão número um Dada a equação segundo grau Podemos afirmar que ela Não tem raiz real Tem duas raízes reais e positivas Tem duas raízes reais negativas Tem duas raízes reais e iguais Tem uma raiz nula E outra positiva Então, para a gente saber qual alternativa marcar A gente vai calcular o delta Ou achar as raízes também, né? Vamos lá Vamos encontrar as raízes Por quê? Aqui ele fala o seguinte Ele fala que as raízes são negativas Ele fala que uma é nula A outra é positiva Ele fala os valores da raiz aí Ele pede uma dessas alternativas nesse caso Então o que eu vou fazer? Coloca x em evidência Eu tenho x aqui e x aqui x ao quadrado dividido por x Dá x 6x dividido por x Isso, 6 Que é igual a zero Aí, ó Eu tenho o produto entre dois números Que números são esses? Um número é x O outro é x menos 6 O produto entre dois números Que está dando zero Então quer dizer que o primeiro pode ser zero Ou o segundo x menos 6 Também pode ser zero Lembrando-se sempre Zero vezes qualquer coisa Dá zero, né? Então, ó Passo o 6 para o outro lado x é igual a 6 Então eu tenho A resposta é zero O meu 6 aqui, ele é Vou escrever aqui Porque as alternativas Estão pedindo umas coisas desse jeito, né? Positiva O 6 é um número positivo E o zero, ele não tem sinal Ele não é positivo nem negativo Ele é nulo Então as minhas raízes são Um nula E o outro é positivo Então aqui não tem raiz real Não é Porque tem raiz real É o zero ou seis Tem duas raízes reais e positivas Não Uma é nula Tá? Então não é letra B Letra C Duas raízes reais e negativas Não Um é nula Outra é positiva Tem duas raízes reais e iguais Também não São duas raízes reais e diferentes E letra E E letra E tem Alternativa E tem uma raiz nula Boa É o que a gente achou E outra positiva Então letra E De Esperto Beleza Questão número 2 Em uma confecção O custo de produção em reais De N camisas iguais É calculada pela expressão Então tem aí a expressão Que calcula a produção de camisas Se o custo foi de 66 reais Então o número de camisas produzidas foram Então aqui gente Ele tá falando o seguinte Que o custo das camisas foi de 66 O que eu tenho que escrever? Vou fazer assim N ao quadrado menos N Mais 10 Tem que dar 66 Essa aqui não está na forma normal Vou passar o 66 Pro lado esquerdo da nossa equação Vai ficar N ao quadrado Menos N Mais 10 Menos 66 Que é igual a zero Agora já tá ficando o formato que a gente gosta N ao quadrado 10 menos 66 Menos 56 Que é igual a zero N Então vamos lá Delta é igual B ao quadrado O B vale menos 1 Então vai ficar menos 1 Ao quadrado Menos 4 vezes o A Que é 1 Vezes o C Que é menos 56 Quanto que é então? 1 ao quadrado É 1 4 vezes 56 Então menos e menos dá mais 4 vezes 56 Dá 224 Dá pra fazer isso aqui de cabeça 224 1 mais 224 É igual a 225 Boa Então meu N vai ser igual Menos B Mais ou menos Raiz quadrada do delta Dividido por 2 vezes o A N é igual Menos o B Que vale menos 1 Lembrando sempre Não engula sinal O menos é da fórmula O outro menos é do número Mais ou menos A raiz quadrada De 225 Dividido por 2 vezes o A Então vai ficar 2 vezes 1 Então N é igual Menos e menos dá mais 1 Mais ou menos Raiz quadrada de 225 É 15 Né? 15 Dividido por 2 Então vou fazer aqui Vai ficar meu N linha Vai ficar 1 mais 15 Dividido por 2 Vai ficar 16 Dividido por 2 Que é igual a 8 E o meu N Duas linhas Vai ficar 1 menos 15 Dividido por 2 Dá menos 14 Dividido por 2 Que é igual a menos 7 Não existe Números negativos De produção negativa Ou de produção de camisetas Ele falou que o N É o total de camisas Então como é que a pessoa Vai produzir menos 7 camisetas? Ele vai Não tem nem jeito, né? Então a produção vai ser positiva Então a resposta correta É o número 8 Dá 8 camisetas Letra C De coração Questão número 3 Seja a equação polinomial de segundo grau AX ao quadrado Mais BX Mais C Igual a 0 Com A igual a 1 B igual a 0 E C igual a menos 81 Identifica a única alternativa Que representa as raízes reais Desta equação Então ele já deu pra gente Quem que é o A Quem que é o B Quem que é o C Tá? Então vamos fazer então A nossa continha Delta é igual a B ao quadrado Menos 4 vezes A Menos 4 vezes A Vezes C Delta é igual O B vale 0 Então vai ficar 0 ao quadrado Menos 4 vezes o A Que é 1 Vezes o C Que é menos 81 Então 0 ao quadrado Dá 0 Menos Vezes menos Mais 4 vezes 1 4 4 vezes 81 Dá 324 Tudo bem? Então 0 mais 324 324 Boa Então agora meu X X é igual a menos B Mais ou menos raiz de delta Sobre 2 vezes o A X é igual a menos B O B vale 0 Mais ou menos Raiz quadrada de 324 Dividido por 2 vezes 1 Raiz quadrada de 324 X é igual Vou colocar aqui gente Menos 0 mais qualquer coisa Dá 0 Então vai ficar mais ou menos A raiz quadrada de 324 Que é 18 Dividido por 2 Então como eu tenho Mais ou menos X linha É igual A Mais 9 Que é 18 Dividido por 2 E X duas linha É igual a menos 9 Que é menos 18 Dividido por 2 Então a resposta A nossa solução Vai ser o menos 9 E o mais 9 Ou o mais O 9 sem o sinal de mais Resposta correta Letra D De D2 Boa Próxima questão A figura a seguir Representa as medidas De um tapete Com 10 metros quadrados De área Com base nessa figura A medida do seu comprimento Em metros É Olha aqui comigo gente Pode acontecer Pode acontecer De equações Desse jeito De solução negativa Igual aconteceu Com as nossas camisetas Então lembre-se sempre Com situações Problemas A gente tem que entender O problema Se é número Se é número de igual coisa É uma quantidade Não existe quantidade Negativa Tá Se eu no caso agora Estou trabalhando com comprimento Com largura Não existe comprimento Ou largura negativa Nem buraco Tem profundidade negativa Tudo bem? Estamos entendidos? Então vamos lá para a questão Volto aqui para a nossa Nossa caderninha Então ó Ele falou Que a figura Representa as medidas De um tapete Com 10 metros quadrados De área Se é a área Lembra que eu falei Para vocês Colocar no coraçãozinho Como é que calcula A área de um retângulo? Base Base Vezes Altura Ele falou Que Se eu multiplicar X Menos 3 X mais 3 Por X Ou seja Base Vezes Altura Dá a área De 10 metros Quadrados Agora só Resolver isso aqui Só Né? Facinho X Vezes X X ao quadrado X Vezes 3 3X E já vou Passar o 10 Para o lado esquerdo Da equação Vai ficar Menos 10 Que é igual a 0 Então X ao quadrado Mais 3X Menos 10 Que é igual a 0 Vamos fazer o delta aqui Delta é igual A B ao quadrado Né? Eu já estou Já tenho de cor, né? B ao quadrado Menos 4AC Quem é o B? 3 3 ao quadrado Menos o 4 Vezes O A Vezes o C Que é menos 10 Tá? Fica delta é igual 3 ao quadrado Dá 9 Menos e menos Dá mais 4 vezes 1 Vezes 10 40 9 mais 40 49 Então esse é meu delta Então vamos fazer Vamos achar o meu X Vamos fazer aqui, ó X é igual A fórmula nossa Resolutiva, né? Mais ou menos Raiz quadrada de delta Sobre 2 vezes o A X é igual Menos B Então fica menos O B nosso Que é 3 Mais ou menos A raiz quadrada do delta O delta vale 49 49 Tá? Eu só coloquei 9 O delta vale 49 Voltando 49 Dividido por 2 Vezes o A O A vale 1 Então 2 vezes 1 2 Então Fica X é igual A menos 3 Mais ou menos Qual que é a raiz quadrada de 49? Isso aí, gente 7 Tranquilo, né? X é igual Vamos lá Vamos fazer logo o X linha, né? Vai ficar menos 3 Mais 7 Sobre 2 Lembrando que eu, o Jefferson O X linha meu Eu faço com mais primeiro, tá? E o X duas linha Eu vou fazer com menos Então vai ficar assim, ó Menos 3 mais 7 Dá 4 Sobre 2 Que dá 2 E o meu X duas linhas X duas linhas vai ser igual Menos 3 Menos 7 Sobre 2 Aqui a gente já tá vendo Que vai dar negativo, né? A gente já falou Já falei pra vocês Que negativo a gente não usa Mas eu vou fazer a continha mesmo assim Menos 3 menos 7 Dá menos 10 Dividido por 2 Dá Menos 5 Menos 10 dividido por 2 Dá menos 5 Não vou usar Porque é uma medida negativa Então O valor De X Aqui Na nossa figura É 2 Resposta correta Letra B De Baixinho Boa Vamos pra nossa questão Número 5 Questão número 5 Diz o seguinte As raízes Dessa equação 3X ao quadrado Mais 15X Igual a zero Parece que eu já fiz Uma parecida com essa aqui Parece que eu já fiz Uma dessa Já não? Vamos lá Vamos ver os coeficientes aqui Como ela é incompleta A gente pode usar Bhaskara ou não Tá? Vamos fazer por forma de Equações incompletas Viu gente? O 3 aqui E o 15 Ambos podem ser divididos por 3 Então vou colocar assim 3 Já em evidência Eu tenho X e X Então X aqui 3X ao quadrado Quem resolveu por Bhaskara A gente tá certo Tá? 3X ao quadrado Dividido por 3X Isso é o mesmo Que 3 dividido por 3 dá 1 X ao quadrado por X dá X Então fica a X aqui dentro Mais 15X Dividido por 3X Tchau, tchau 15 dividido por 3 dá 5 Então põe 5 aqui dentro Igual a zero Eu tenho um produto de dois números Quais números são esses? 3X E X mais 5 E o resultado é zero Isso quer dizer que pelo menos um deles Pelo menos um deles Tem que ser zero Então pelo menos pode ser até os dois Tá? Então 3X igual a zero X é igual Passo 3 dividindo X vai ser igual a zero Ou O X mais 5 Também pode ser zero Então qual deve ser o valor de X? Menos 5 Então a nossa solução é zero E menos 5 Resposta correta Letra B De baixinhos Boa Volta aqui Gente, espero que tenha entendido tudo Resolvido tudo sozinhos Foi? Fizeram sozinhos? Então foi lindo E até a próxima E até a próxima